Pai, Mãe Chegamos aqui Quase, não estou? Meu Deus! Dá uma olhada pra baixo Um negócio desse Sem palavras Por favor, a pessoa precisa De cada criança ter um adulto Do lado, que ali é bem perigoso Verdade Ele é super escuro, pode ter cobras Isso, trabalhar é bom Mas Passear é muito melhor Esse negócio assim, ah, eu não dou conta de ficar à toa É só vir pra um lugar desse Você não vai ficar à toa Vamos subir mais